E agora sim, eu começo o programa francamente porque estou aqui com a minha convidada, a Gi Ferreira, que trouxe um... está trazendo para a Jundiaí um respiro para a ciência, para os pesquisadores, que é o Pint of Science. Primeiro bem-vinda, tudo bem? Oi, muito obrigada de estar aqui. Nossa, eu estou super feliz, super feliz de estar aqui. Obrigada pelo seu apoio, pelo espaço que a gente está falando, desse festival maravilhoso que a gente está trazendo para a Jundiaí. Enfim, é um festival novo, novo entre aspas, para a Jundiaí é novo. É a primeira vez que vai acontecer em Jundiaí. Vai ser em maio, nos dias 11, 12 e 13. O horário vai ser das 7h30 às 9h. E é um festival internacional de divulgação científica. É o maior festival do mundo. Então, é um festival incrível e a gente vai estar falando de ciência, você tomando cerveja ou então... Aliás, a gente vai bater um papo aqui hoje tomando cerveja, porque é assim que funciona. A gente tem que brindar... Bom, um brinde à ciência. Um brinde à ciência, outro brinde à paciência, né? Porque, olha, para falar de ciência no Brasil, você tem que procurar espaços. Exato. E uma coisa que é muito legal desse evento é que ele não acontece em lugares onde a academia já está habituada a falar. Ela acontece em bares, né? Então, é um projeto realmente de divulgação científica e mais do que nunca o Brasil está precisando disso, né, Gi? É, é assim, Tainã. Por que esse festival é importante? Você falou uma coisa bem legal. A ciência vai aonde o público está e não o contrário, né? Porque a gente tem essa dificuldade, no Brasil principalmente, de entender o que é ciência. Sim. Então, assim, a maioria acha que o pesquisador científico, ele é lá um ícone, ele não é acessível ao público, né? É um deus e tal. E esse festival, ele desmistifica um pouco isso. Um pouco não, ele desmistifica essa ideia. Então, ele vai levar o pesquisador para tomar cerveja com a galera e discutir. A galera vai poder perguntar sobre a pesquisa dele, tirar dúvida. Então, assim, é um festival realmente, assim, que está me deixando, nossa, cara, assim, sabe? Feliz. Muito feliz. Esse festival nasceu em 2012, na Inglaterra, né? Ele acontece em vários lugares do mundo. E é importante esse movimento vir para o Brasil. Ele já está no Brasil, né? Em algumas cidades, alguns estados. Mas é importante, principalmente nesse momento, onde as pessoas estão questionando a ciência. Porque as pessoas limitam a ciência, as pessoas, digo, fora da área acadêmica, né? Limitam a ciência ao trabalho acadêmico, longe, distante. Então, a gente consegue enxergar o que a população pensa da ciência quando vem falar de terra plana, quando vem esse movimento antivacina, quando o Museu Nacional pega fogo e a galera fala, ah, mas só tinha velharia. Sendo que lá é um puta centro de pesquisa. Enfim, ali tinha muita informação sobre, inclusive, coisas que a gente usa no nosso dia a dia, né? Então, a ciência não é um cara de jaleco branco com tubos de ensaio fechado num escritório, né? Que é mais ou menos isso que um desenho mental prega. A ciência vai muito além disso, inclusive, discute nossos comportamentos, discute aí a sociedade de um modo geral, além, claro, das partes voltadas à medicina, biológicas, enfim, né? É, é assim, duas coisas. A primeira é que quando o museu pegou fogo eu chorei demais, literalmente, chorei horrores. Porque pra nós, assim, que fazemos parte da ciência, que estamos dentro da academia, dói, né? É uma coisa que dói, que você fala, como pode? E foi por questões, assim, que ninguém, é exatamente isso, ninguém dava valor, né? E a outra coisa que você comentou, a ciência vai muito além dos tubos de ensaio lá dos laboratórios. Isso é verdade. Você comentou no início do programa do Zé do Caixão. É ciência. O cinema, fazer cinema, a ciência também inclui fazer cinema, né? Então, assim, a ciência também estuda o cinema. São as pesquisas em múltiplos campos, né? Campos, áreas, ideias, né? Então, assim, as pessoas não têm muita noção da dimensão do que é isso. E esse festival, ele vai trazer isso. Então, a gente ainda tá formando a programação, mas a ideia é levar mesmo, assim, diversas áreas do conhecimento. Cinema, artes, saúde, sabe? E conversar de forma simples, sem falar sobre jargões complicados e que ninguém entende e tal. Não, é bate-papo mesmo. É pra mostrar que realmente essa conversa que acontece na academia, ela pode ser acessível. É claro que tem vários níveis de leitura, né? Tem campos de discussão que você realmente precisa de uma bagagem, de estudo, de um outro background, assim. Mas, na verdade, dá pra você conseguir falar com pessoas ali, estudantes, leigos no assunto e alcançar. Porque a comunicação tá aí pra aí. A comunicação também é uma ciência, né? Exato. Não, é isso. A ciência é comunicação 100%, né? E eu acho que por muito tempo a ciência ficou longe, né? Dessa comunicação. Ela não conseguiu se comunicar. Eu acho que não conseguiu uma palavra muito forte, mas esteve longe mesmo do público. Eu acho que é por isso que a questão da terra plana, que as vacinas não funcionam, abriu caminho pra essas discussões. Sim. Porque eu acho que os pesquisadores, a ciência ficou um pouco idealizada, aquela coisa assim, ah, é longe, eu não sou acessível, eu não conheço. É porque tem também uma galera da academia que acha que precisa dessa distância, até pra algumas pesquisas sejam eficazes, enfim, né? Que é difícil também você ficar se comunicando. É, isso é... São várias discussões dentro da academia, né? Tem um preconceito, acho que dos dois lados, né? O preconceito também, a gente sabe que tem pesquisadores que também tem, né? Eles utilizam o conhecimento. É, exatamente. Tem a questão do preconceito nosso mesmo, né? Que fala, nossa, mas isso é ciência. Ciência, só pra esclarecer, é todo conhecimento desenvolvido a partir de um método científico. Então, existe um método pra você desenvolver aquele conhecimento. Então, isso pode ser em qualquer área. A gente pode discutir sobre feminismo, a gente pode discutir sobre feminicídio, a gente pode discutir sobre cinema dentro de um método científico. Então, isso é ciência. Sim. Gente, eu vou chamar uma música aqui porque a gente vai servir nossos copos, porque a gente tá falando o quê? Com o Pint of Science e ela trouxe aqui a cervejinha e também toda essa história aí sobre o evento que vai rolar este ano em Jundiaí. E voltando para os estúdios da Rádio Difusora hoje com a Gi aqui comigo, ela que está trazendo para Jundiaí o Pint of Science, que é um evento, que é um festival que acontece desde 2012, nasceu na Inglaterra, acontece em diversos lugares do mundo, em alguns lugares do Brasil. E eu tava aqui, a gente tava papiando aqui, o Rato tá aqui nos estúdios com a gente hoje, ele também que é da área acadêmica, a gente tava conversando o quanto é importante nesse momento se falar de ciência, né? A gente tá vendo o atual governo emparelhando os órgãos ligados à educação e à ciência com criacionistas, então isso também vai trazendo aí um desespero. A gente vê um corte grande de bolsas, né? Um enfraquecimento mesmo no setor de cultura e educação, porque isso, o Darcy Ribeiro fala, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Então, assim, a gente tem que ficar sempre atento, né? A como os governos tratam a educação, porque isso diz muito sobre como vai ser os próximos anos das nossas vidas, né? É, é muito triste, né? A gente ver tudo que tá acontecendo, por exemplo, eu sou da área da educação, e, cara, é assim, é muito triste mesmo a gente ver que, assim, o professor aí não é valorizado, principalmente, né? Pelo contrário, acho que hoje tem até um movimento aí contra os professores, que é, assim, absurdo o que tá acontecendo, todas essas ideias que se tem do professor hoje no Brasil, a gente não pode falar sobre nada dentro da sala de aula, que já cria polêmica. Você viu a professora que foi processada, enfim, porque a Luna gravou a aula? Tem vários. Existe um movimento que é a Escola Sem Partido, que é inconstitucional, inclusive. Que é isso, mas ele tá aí. E existe um movimento que é professores contra a Escola Sem Partido, que ele é encabeçado pelo professor, não esqueci o nome dele agora, ele é o professor da Faculdade Fluminense, se eu não me engano. E é isso. Existe o contra e existe, né? A gente tá tentando aí eliminar o Escola Sem Partido, que é um absurdo, porque é isso. A gente vai na sala de aula esclarecer, não é nem ir lá discutir. A gente vai esclarecer, porque às vezes a gente recebe perguntas dos alunos. O que é isso? Você vai explicar. Sim, sim. Não tem como. Você vai falar, ah, eu não posso explicar porque é proibido. Não! É porque alguns temas que são universais e que todos deveriam conversar, eles se tornaram bandeiras partidárias. Ah, então a gente não pode falar de feminismo, porque isso é uma bandeira partidária. A gente não pode falar de direitos humanos, porque é uma bandeira partidária. Enquanto isso, a polícia tá invadindo a escola pra bater em aluno, enquanto isso, os professores estão sendo massacrados, como sempre foram, não é agora que o professor sofre, é desde sempre. É projeto. É projeto mesmo, né? A gente tá vendo aí o enfraquecimento dos pesquisadores do país, e é bastante desesperador, né? Porque daí vem um vereador municipal aí e fala que, não só o vereador, mas tem gente na esfera federal que acha normal os pais educarem os filhos em casa. É muito assustador, né? Que tipo de seres humanos a gente tá criando pro mundo, né? Eu penso que as crianças é dever de todos, assim, né? Educar crianças é dever de todos, não só dos pais, né? Eu acho que é um trabalho em conjunto, família e escola. Não tem como ser diferente. Eu acho que é um trabalho em conjunto e, assim, a escola também, ela tem um papel fundamental, que é trazer a família pra dentro da escola. Eu acho que isso também é um desafio muito grande pra todos, enfim, os coordenadores da escola, porque é difícil também trazer, enfim, a gente tá vivendo aí no mundo que a gente não tem tempo pra nada, nem pros nossos filhos, a gente não tem que tirar pra ir na escola discutir a educação, né? E isso também é um grande desafio hoje. E isso também é ciência. E o Pint of Science, ele também vai discutir essas temáticas, né? Assim, como os desafios da educação, os desafios da saúde, como que a gente pode trazer a família, tipo o pai, a mãe, que não sabe como chegar, o que é a educação, meu, vai no bar que é uma cerveja e saber o que é ciência. E conversar sobre isso. E conversar sobre isso, tipo, ai, eu tenho uma ideia, mas eu não sei como falar. Vamos no bar, vamos tomar café, meu, esclarece. Ah, eu tenho aqui uma dúvida, eu posso falar. Pode. Sabe? Então, assim, isso que é incrível, né? É você aproximar, realmente, assim, a pesquisa, todas essas dúvidas da sociedade civil, que é isso. O que me deixou muito assustada no passado, acho que foi em outubro, acho, novembro, não sei se você soube, mas teve um congresso, o primeiro congresso, acho que mundial, de terra plana. Eles brigaram, os caras da terra plana brigaram entre si, assim, acompanhei, mas gente... Meu, um congresso, então, assim, e acho que foi duzentos ou trezentos reais o valor pra estar lá, então, assim, é um negócio que tá meio esquisito, sabe? E, assim, quem que paga pra ir nesses lugares? Eu não sei, eu não sei se é alguém que tem conhecimento, eu não sei se é alguém que não tem, de verdade, essa ainda é uma dúvida, acho que... Você assistiu o documentário no Netflix? Ignorância é uma fé, né? É, ignorância é uma fé, ignorância é uma fé. Tem no Netflix, eu ainda não tive a oportunidade de ver. Assista, porque, assim, é muito esclarecedor quem são as pessoas e como isso... Porque é um fenômeno a ser estudado, é um fenômeno social a ser estudado. A gente vem de anos de estudo, de pesquisa, de investimentos, e, de repente, tudo isso vai por água abaixo em pleno 2020, né? Tudo isso vai por água abaixo porque, sei lá, tem uma corrente aí... É, sim, eu acho, eu acho assim, a gente tem que olhar, eu sempre olho toda a situação pelo lado bom. Eu acho que todos esses movimentos contra vacina, terra plana, negacionismo sobre qualquer coisa, eu acho que tá sendo importante pra ciência se mexer. Eu acho que, sabe, veio pra isso, talvez. Eu acho que todos esses movimentos dos cientistas, tem até um site que eu gostaria de falar, que é openscience, é opensciencia.com.br, que é um site incrível, que ele mostra cientistas brasileiras, mulheres e tal, e ele é um open, é uma caixa da ciência mesmo. Então, assim, todos esses movimentos, acho que vieram depois desse fenômeno de negacionismo. Acho que a ciência falou, não, peraí, acho que tá na hora da gente ir nos bares, né? Acho que tá na hora da gente... Da gente conversar sério sobre isso. Conversar sério e a gente se aproximar da sociedade como um todo. É, porque a gente vê aí os órgãos estatais sendo ocupados, quem decide o material do MEC hoje é um criacionista, né? Então, o cara tá decidindo que as crianças, a próxima geração aí, vai estudar e vai ter contato na história. Por outro lado, também, né, olhando por esse viés, é um pouco otimista, né, traz um debate. Por exemplo, quando se nega a escravidão no Brasil e se nega as consequências da escravidão do Brasil, você tem um levante pra se discutir o tema, né? Outro dia eu falei aqui, o Brasil tem muita ferida que não foi curada. Nem será, mas feridas que as pessoas simplesmente ignoram que a gente vai ter que conversar sobre isso, né? Então, o revisionismo histórico também é uma questão que tá sendo levantada e conversada, enfim, as pessoas estão participando desse debate, tanto pelo lado de negar ou, então, pelo lado de aceitar e falar. Isso com os negros, isso com a população indígena também, né? Tá sendo muito discutido agora, tá um debate, né? Mas acaba virando pauta partidária também, né? Se você defende a Amazônia, você é claro que é esquerda, petista, petralha... Lembrando que história e política também é ciência, né? História e política também é ciência. Só que a gente, é assim, foi até interessante, ontem um amigo meu e ele falou, você, a XL, toma cuidado, que se você for falar de algum tema de política, não levar pra algum viés. Eu falo assim, olha, a política, a ideia é conceituar a política, que tem muita gente que ainda não... No Brasil, acho que a gente é muito novo, né? A participação na política é tudo muito novo, a gente não tá sabendo lidar com isso. O Brasil nunca foi democrático de fato, o Brasil sempre viveu o parlamentarismo humano, como a gente fala. Mas por quê? Porque a gente não tem essa educação de conhecer o que foi a ditadura justamente por quê? Porque tá... Apagou a história. Apagou a história. Isso é muito sério. Então, se um povo não conhece a sua história, não tem como ir pra frente. Tanto que ele geram um cara aí que aplaudiu o coronel brilhante Ustra, né? Então, hoje, quem tá no poder é um cara que elogia abertamente torturadores, que condecora milicianos. Então, assim, a política em si é uma ciência. É uma ciência. A política patidária é uma outra coisa. É, aí cada um tem a sua, que não é a pauta. Sim. A ideia não é essa, né? E sim discutir o que é a política, como podemos fazer política. Isso é muito interessante. Porque o homem é um animal político. Já tem um texto da filosofia, né, Rafael? O homem é um animal político. Ele só faz cinco a cabeça, pra não sair a nossa. Mas acho que nós somos políticos o tempo todo. O tempo todo. Viver em sociedade, né? É viver em sociedade, é ser político, né? O tempo todo a gente tá negociando, a gente tem que viver em regras, como a gente... Isso é ser... Eu acho, assim, todo esse fenômeno de negacionismo, eu acho que a sua grande maioria, eu não vou aí generalizar. Mas é por falta de conhecimento. Sim. É por ignorância, no sentido de ignorar a informação, não? E aí a ignorância vai mais além, que a pessoa também não aceita ser... Confrontada. Confrontada. É, tanto que a gente vê hoje postagens, enfim, as pessoas compartilham, ainda que saibam que a notícia é falsa, elas compartilham o viés de confirmação. Aquilo que valida o que ela já pensa. E a ciência... Ela não tá aperta pro debate. E fazer ciência é você ser confrontado, aliás, o tempo todo. Então, assim, eu terminei a minha tese, a minha pesquisa, mas alguém lá na frente vai confrontar o que eu fiz. E aí eu vou ter que, pô, né? Repensar. Repensar e aí rediscutir e tal. Então, isso é ciência, você ser confrontado o tempo todo. Coisa que hoje tá sendo muito difícil. Então, as pessoas estão, assim, entrando num, sei lá, numa caixinha, que assim, elas não... Não sei se é medo, não sei o que é, que elas não querem ser confrontadas, elas acham que é aquilo que elas acham que conhecem, né? Porque a gente não conhece nada sobre nada. E é isso. Eu acho que o Pint of Science, ele vai trazer essa oportunidade pra gente aí. De troca. De troca de conhecimento, sabe? Troca de informação. É aproximar mesmo o cientista do público em geral. Isso é qualquer um. O pai, a mãe, é... Adolescente... Bom, adolescente não, porque não pode tomar cerveja, né? Toma café, tá, galera? Os seus adolescentes. Mas, é... A gente tá até pensando em, sei lá, fazer algum pocket, pint, pros adolescentes. Eu acho que talvez seria ter uma ideia se alguém... Ó, né? Vamos pensar bem. E veio agora, um pocket, pint. Gente, vai rolar em maio e a Gi, a gente vai falar isso no próximo bloco. Tá nesse momento de curadoria do evento, falando com os espaços, falando com as pessoas que vão palestrar, formando as mesas de debate. Patrocinadores. Patrocinadores, é. Ah, a gente vai falar isso no próximo bloco. Vou chamar a musiquinha aqui e a gente já volta com esse papo sobre o Pint of Science. Jundiaí. E voltamos aqui pros suntuosos estúdios da Rádio Difusora e eu tô com a Gi Ferreira aqui, que ela tá trazendo pra Jundiaí o Pint of Science, que fala Pint of Science, não fala Pint of Science. É, o pessoal, às vezes, confunde um pouco os nomes por ser o termo em inglês, né? Então, o correto é Pint of Science, que é uma gíria londrina, que basicamente significa chope. então, é assim, lá em Londres e tal, o pessoal pede um pint of cerveja. Então, é tipo um copo de chope aqui no Brasil. Então, basicamente, a tradução é essa. Numa tradução literal, seria ciência com cerveja ou chope com ciência. Se a gente é brasileira, a gente pode colocar o quê? O litrão com ciência. O litrão com ciência. É, pode ser. Exatamente. Isso mesmo. Adequando a realidade no Brasil, catuaba com ciência. 51 com cerveja. É, calma. Porque ainda acabou que nós estamos fazendo a pseudociência do Pint of Science. Exatamente. Aí, depois da terceira catuaba, vai ser terra plana. Terra plana. Então, não é por aí que a gente está computando. Só tomar gritada. Caciu Desconsciência. Caciu Desconsciência. Caciu Desconsciência. Só com patrocínio. Ah, patrocínio. Seria bem interessante patrocínio. Vamos falar um pouquinho dessa organização. Então, é um movimento, a gente já falou aqui várias vezes, que acontece no mundo, acontece em vários lugares do Brasil. Existe aí uma ordem para você conseguir ter coordenadora regional. Existe aí uma série de autorizações. Não é só você chegar e falar Pint of Science Jundiaí, Pint of Pint. Pint of Science Jundiaí é meu, eu vou fazer. Existe aí uma inscrição que você faz. Então, assim, esse festival, este ano, acontece em 29 países, simultaneamente. No Brasil, são 185 cidades espalhadas, todas as regiões do Brasil terão o Pint of Science este ano. Isso é muito legal. E a organização é assim, teve todo um processo seletivo para incluir Jundiaí no hall das cidades. Então, eu tive que explicar o potencial das cidades, a gente tem um polo educacional incrível em Jundiaí, né? Então, eu tive que explicar tudo isso. A região, a gente também tem outras cidades que compõem a região moderada, né? Então, é toda uma seleção aí bem difícil, não é assim, ah, e tal, eu vou incluir Jundiaí. Então, eu consegui trazer, a gente passou no processo seletivo. Eu sou coordenadora local em Jundiaí. Existe a coordenadora regional, que essa coordenadora, ela é responsável por algumas cidades, incluindo Jundiaí. Aí, depois tem o coordenador nacional, o diretor nacional e o coordenador geral. O Pint of Science é uma marca. Então, assim, existem regras, inclusive de os posts que estão rolando aí na internet. Todos têm regras de cor. Então, assim, não é fazer de material. Todo material, isso. Então, existe uma regra, guia de estilo, né? Uma regra internacional de estilo. Então, a coisa é muito séria. O Pint of Science é uma organização sem fins lucrativos. Lembrando que ela é voluntária, né, gente? Tudo é voluntário. Então, assim, todos os palestrantes são voluntários. Eu sou voluntária. Toda a equipe que trabalha, que vai trabalhar comigo eventualmente, todos são voluntários. Por isso, é importantíssimo aqui, Sainá, você me abre o espaço de pedir patrocínio. Então, é importante esse patrocínio aí pra gente poder conseguir trazer esse evento pra Jundiaí da forma como ele é. Porque o que é importante, o que precisa pra acontecer? Uma casa que aceite receber o projeto, que tenha essa estrutura, né, de bar, enfim, seja café, seja cerveja, enfim. Que tenha o mínimo de estrutura pra receber pessoas. Que faça uma promoção de cerveja no dia. Que faça uma promoção de cerveja no dia. Obrigada, valeu. Porque é importante você também ter esse atrativo. Não adianta você querer fazer um evento e sua cerveja que custa 10, custa 25 no dia. Porque você pega isso no dia só. Ah, não. Mas isso também nem vale. É. Isso a gente toma muito cuidado pra que isso não aconteça. Isso, inclusive, é uma das regras. Que o local, ele tem que servir. Ele tem que servir o cardápio da mesma forma que ele serve nos outros dias. Ou com promoção aí pra ser um atrativo maior, né. A gente sabe que tá difícil o lance de grana, de sair de casa, que as pessoas, donas de espaços, estão lutando também pelo público. Então, acho que pode ser aí uma casadinha muito importante, inclusive, pra movimentar o comércio, né. Com certeza. Os bares e restaurantes de Jundiaí. Então, esse é o ponto. A casa tem que estar apta pra receber a estrutura mínima. Tem que ter um cardápio. A acessibilidade também, se tiver, é super importante, né. Que tenha acesso a pessoas com deficiência. Você falou uma coisa muito importante e eu preciso dizer, antes que eu esqueça, que eu quero agradecer ao Júlio César Durante. Ele que, assim, apoiou desde o início o projeto. E ele ajudou na parceria com a Unidade de Governo e Finanças de Jundiaí e com o SEBRAE. Então, a gente já tá com essa parceria. Júlio, obrigada mesmo. E a questão da inclusão também eu queria pedir, se tiver algum intérprete em Libras que queira participar no dia da palestra, por favor, entre em contato, porque, assim, a ideia é realmente trazer a ciência pra todo o público e ser inclusivo. Então, é isso que eu acho que é, assim, a chamada principal, é a inclusão. Então, se tiver algum intérprete em Libras, até a associação, né. Até ela, se quiser ser parceira. Eu sei que tem um órgão da prefeitura também, que fica aqui pertinho da rádio, inclusive, né, que dá aula de Libras, o pessoal. Eu acho que se quiserem participar, só vem agregar o evento. Demais, demais. E, nossa, até me arrepia, porque, assim, eu vou ficar muito feliz, se tiver mesmo um intérprete ali, com essa questão da acessibilidade pra todo mundo. Porque a ciência, ela tem que estar disponível pra todo mundo. Pra todo mundo. O conhecimento, teoricamente... Tem que ser democrático. Tem que ser democrático. E quando a gente fala em um conhecimento democrático, eu acho que é isso. É você democratizar pra todo mundo, sem exceção. E trazer todos pra dentro da ciência. E não fazer evento, separar, esse evento vai ser só pra você, esse evento vai ser só pra você. Acho que tá na hora da gente ter os mesmos espaços pra todas as pessoas. Porque isso é democrático, né. Exatamente. Você pensa a democracia quando os diferentes estão no mesmo espaço e tendo acesso da mesma forma. Eu acho que sim, vai ser um evento incrível. A gente vai estar tomando cerveja, saboreando o conhecimento. Café, pra você que é menor. Saboreando o conhecimento, né. Então, é assim, mate sua sede por conhecimento. E quando eu falo conhecimento, é pra todo mundo mesmo. E eu tenho um desejo muito grande mesmo que algum intérprete esteja lá no dia. Que pessoas, assim, né, deficientes ou enfim, de todas as áreas estejam mesmo participando desse evento. Eu vou deixar linkado nesse vídeo aí o e-mail, inclusive, da Gi, pra que se possa entrar em contato. Também se quiser me chamar em box, eu repasso pra ela. Não tem problema. Então, assim, a primeira coisa são as casas, os bares, restaurantes que queiram receber esse evento agora em maio. São três dias. Três dias. Três dias. É um festival que a galera vai lá pra se divertir. É um festival realmente pra consumir conhecimento. Por isso que é segunda, terça e quarta. O horário é fixo, das sete e meia às nove. Isso em várias regiões do Brasil, claro que respeitando o fuso horário de cada região. Mas o horário é fixo. Tá. Então, assim, eu falei aqui da Ateal, né, que são pras pessoas, pros surdos, também tem o Instituto Luiz Braile, né, que se quiserem participar, eu sei que a galera vai participar do carnaval, porque o pessoal do bloco do Refogados vieram aqui e falaram que vai ter só uma ala. Então, assim, vamos inserir, né, vamos inserir essa galera. Quem quiser participar, é só entrar em contato. É importante também que se tiver o mínimo de estrutura de som, como este evento não tem verba, o Pines of Science não vai dar um dinheiro e falar faz o evento. É a gente que tá correndo atrás de tudo. Então, se o restaurante, o bar, tiver disponível aí um parceiro, ou a própria casa tiver caixa de som, microfone também. Data show. Data show, legal pra... É, ou então, assim, quem quiser, quem tiver disponibilidade de um data show, de equipamento, e no dia tiver a opção de nos emprestar, também vai ser bem-vindo. Legal. E, assim, ela tá fazendo a curadoria, aí também, dos palestrantes, dos temas, tá refinando, porque também esse processo precisa passar por uma aprovação, né, os temas. Não necessariamente, mas a gente inclui depois, assim, os temas, existe lá um sistema onde nós incluímos as sugestões de temas, e óbvio, se for alguma coisa, assim, de religião, partidária, eles não vão deixar, eles tiram. Então, existe uma curadoria que não é feita só por você, existe uma... Mas a gente já tem, né, uma ideia que, assim, a gente já sabe as diretrizes, né? Já sabe as diretrizes, a gente não vai escolher nenhum tema que vai um viés ideológico ou partidário, enfim, a gente quer mesmo trazer temas universais, onde todo mundo tenha conhecimento, ou que não tenha conhecimento do assunto, passe a ter. É, lembrando que ciência, gente, não é bandeira partidária, entendeu? Tem coisas que todos deveriam defender, exceto aqueles que não têm interesse, que é a ciência, né, colha seus frutos, que as pesquisas continuem aí, porque conhecimento é libertador, não é mesmo, gente? Tem gente que não quer que as pessoas sejam livres. É mais ou menos isso, mas, assim, de qualquer forma, eu já quero agradecer a todos que estão me apoiando nesse projeto, você também é uma, que, nossa, é uma linda, obrigada. Obrigada, é a Gil, é, enfim, eu não vou lembrar de todo mundo, senão eu vou ser injusta aqui com quem eu vou esquecer, mas, obrigada a todos mesmo, e eu conto com a presença de todo mundo, mais uma vez, obrigada ao Júlio César Durante, e a Prefeitura, né, a Prefeitura e a Prefeitura e a Prefeitura já estão envolvidos, então, vou chamar uma música, uma só, e aí a gente volta e chama os patrocinadores? Sim, pode ser? Sim, vamos de música, daqui a pouquinho a gente volta. Reta final do programa, hoje eu tô aqui com a Gi Ferreira falando sobre o Pint of Science que vai rolar no mês de maio aqui em Jundiaí, é óbvio, gente, que fechando todas as atrações científicas do projeto e fechando as casas, ela vai voltar aqui, e a gente vai fazer um programa só sobre os locais, vamos trazer aqui as pautas que vão rolar durante o evento, esse é só um primeiro aprocho aí pra você, e se acostumando com a ideia que Jundiaí vai ter discussão de ciência, sim, muito bem, exato. Então, patrocinadores, se vocês quiserem, ah, e patrocinador, ele pode participar como? Ele pode fazer camisetas, pode ajudar com estrutura de som, de repente, divulgação. Eu acho que, exato, é equipamento, material técnico, né, estrutura audiovisual, data show, alguns palestrantes vão precisar de data show, camiseta, copo de chope com o logo do Pint. Galera, vocês podem colocar a sua marca, tirando a testa do palestrante, você pode montar qualquer material pra que seja ou sorteado no dia, ou vendido no dia, doar. Isso, e o mais legal é que, assim, o logo do patrocinador vai estar no site oficial do evento, lembrando, né? E isso também é incrível porque é um festival internacional, então o patrocinador e a marca vai estar visível pro mundo todo, 29 países, e isso, eu acho que é importante. E marcas que apoiam a ciência brasileira, gente, isso é importante, esse seu nome tá vinculado aí com uma conversa de evolução da humanidade, né? Não um retrocesso, não é mesmo? Isso vende, tá? Só pra vocês saberem. É, embora a gente ainda, enfim, tem algumas pessoas que nós sabemos que tem um pouco de dificuldade de entender isso, né? Mas eu acho que é importante, sim, apoiar a ciência, principalmente no momento que nós estamos. E, de novo, trazer um evento, um festival, o Pint of Science, pra Jundiaí, vai contribuir com o polo educacional de Jundiaí, que, assim, é enorme. Nós temos a FATEC, nós temos, enfim, universidades públicas, né? E eu acho que isso que também é importante valorizar, que Jundiaí é um potencial enorme, né? Também que Jundiaí não deixou o Unicamp chegar aqui, não é mesmo? Mas, enfim, existe uma luta aí pra que grandes universidades estejam aqui na cidade também. Rafael ri, não é mesmo? Rafael, não era pra falar isso, não era, mas eu já falei, pronto. Mas a gente tem que lutar por... Esquece bandeira político-partidária, a gente tem que lutar pela educação, a gente tem que lutar pelos institutos federais, pela educação pública no país. E uma observação, de novo, nenhum tema vai ter... vai ser discutido religião ou... Partido político. Partido político ou algum viés ideológico. Então, eu tô tendo muito cuidado com isso, então, assim, eu quero deixar bem claro. E essa preocupação, inclusive do festival, em nível mundial, essa preocupação, inclusive a minha pessoal, é de não trazer nenhum palestrante, enfim, alguma palestra que tema, que tenha esse viés ideológico, que é justamente... Não vai ter nenhum pastor falando... Olha, se tiver, vai ser ali numa mesa redonda, porque também eu acho que é importante da voz, né? Eu acho que... a ciência é isso. É religião é ciência, tá gente? É religião é ciência também. E da voz... Movimentos religiosos, não é religião em si, né? Não, não é um viés religioso, e sim discutir... Discutir religião, sim. Discutir religião. Então, eu acho que isso é importante esclarecer e eu acho que é isso, sabe? E agradecer, de novo, mais uma vez, a Unidade de Governo e Finanças de Jundiaí e o SEBRAE, que já são parceiros e isso é muito importante. Legal. Você volta depois aqui pra gente continuar essa conversa? Com toda a cerveja, a gente vai tomar várias. A gente continua aqui nosso papo aqui e aqui no celular também. Se alguém quiser participar, a gente tem... a Gi fez uns formulários e tudo, então eu vou deixar todo o acesso a Gi linkado nesse vídeo. Também, se quiser, me procura que eu passo, repasso tudo pra Gi, porque vamos fazer esse evento acontecer aqui na cidade, né? Pode só deixar. Exato, vai ser incrível. Vai ser incrível. Só de pensar e já me encho assim... De alegria, felicidade. De alegria, pra não falar tesão. Pronto, falei. Pode falar tesão, sim. Esse programa... Então, eu tô cheia de tesão com esse evento e eu vou... Posso deixar meu telefone? Claro, claro. É 11-9519-9679, pode entrar em contato. Enfim, palestrantes, bares, patrocinadores ou quem quiser participar de alguma forma, fazer parte da equipe no dia que eu vou precisar de muita gente também, né? Ah, e um detalhe, a gente tá vendo de fazer em várias regiões de Jundiaí. Então, ali o... Centralizado, né? Não é centralizado. Então, assim, o Eloé Chaves, Colônia, 9 de julho, então também essa é a ideia da gente. Alô, bares aí de Jundiaí, é sua oportunidade de ter sua casa aí prestigiada pra um evento internacional. É isso. É isso. Obrigada, Tito, por estar aqui. Nossa, você é uma pessoa incrível, eu tô super feliz. Gente, paguei ela pra falar isso, foi a cerveja. Obrigada pela cerveja, pelo papo. Gratidão. A gente continua a nossa troca. Bebam água, bebam cerveja também e não neguem a ciência. E as cervejarias da região que quiser patrocinar, por favor. Entrem em contato que a gente pode fazer dentro da sua cervejaria. Exato. Muito bem. Obrigada, Sonequinha. Obrigada. Amanhã tem mais, francamente. Amanhã, pauta surpresa, porque eu não lembro. Então, eu falo que é pauta surpresa. Um beijo, fiquem bem, não matem mulheres. Tchau. 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 Tchau.